Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema docinho. Os temas desse bolo levam o nome de docinho estressadinho, né? Botei até esse nome aqui no nosso título também, porque é um nome bem comum para essa decoração de bolo, né? Esse tema. Esse bolo foi um bolo de 18 cm por 10 de altura, massa de chocolate e o recheio foi de doce de leite com coco. Gente, eu fiz a pré-camada, né? Vocês estão vendo aí que eu estou blindando? Não, eu estou fazendo a pré-camada no bolo. Vou fazer uma selagenzinha, né? Para as migalinhas não saírem, eu utilizei o corante, o chantininho com o corante verde-menta, tá bom? Eu utilizei essa cor porque eu vou fazer um degradê de cores, né? Eu quero utilizar cores diferentes, diferentes tons de verde, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo aí a pré-camadinha, estou aí aplicando o chantininho também aí em cima, né? Dando uma caprichadinha aí no chantininho aí em cima, porque eu vou fazer uma ganache. Então, eu coloquei um pouquinho aí de chantininho. Aí, gente, o que eu fiz? Eu fiz uma misturinha de verde com o verde-menta. E aí, ele ficou esse verde, né? Assim, um verde mais escurinho. Aí, no meio, eu utilizei só o verde. E aí, agora, em cima, eu vou utilizar o verde-limão, tá bom? Então, ele ficou aí esses três tons de verde, ficou muito bonitinho, gostei muito, né? Era esse tipo de tonalidade aí que eu queria. Então, aí embaixo ficou um verde, mas também não ficou um verde tão escurão igual tá aí em cima. Vocês estão vendo que tem uma diferença aí de cores? Porque aí em cima, bem aí em cima, né? Na parte de cima do bolo, eu fiz com o verde-hortelã, só... Verde-hortelã não, desculpa, verde-menta. E aí embaixo, lá nesse aqui de baixo, foi o verde-menta com o verde-normal. Então, ficou aí várias cores, vários tons, né? Vários tons de verde. Então, ficou bem legal, gostei muito, né? Como ficou aí. E eu tô fazendo aí, só cuidando das quinas, mas assim, nada muito... Assim, não com tanto cuidado, porque eu ainda vou fazer aí o trabalho na lateral, né? Eu vou fazer uma textura. Tô utilizando esse tipo de espátula, tá vendo? Com umas garrinhas, né? E aí, eu tô utilizando a que tem a garrinha menor. As garrinhas menores, né? Então, eu vou aplicando, gente, aí. E tô aí vendo onde tá faltando o chantininho. E eu vou aí alisando, né? Com essa espátula de textura. Até ficar aí o efeito bem bonito. Tá bom? Então, aí eu vi que já ficou legal. Já vou, agora sim, cuidando das quinas, né? Com um cuidadinho a mais. Eu vou fazer um trabalho com ganache. Então, antes de fazer o trabalho com ganache, né? Tô utilizando a espátula novamente, pra ele ficar aí bem retinho, bem bonitinho aí as quinas. E aí, depois das quinas feitas, né? Eu tô aí finalizando as quinas. E aí, eu vou limpar também aí embaixo, né? E aí, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu não vou fazer nenhum trabalho aí. Então, não vai esconder nada, né? Então, eu tenho que deixar aí bem certinho, bem limpinho, com um acabamento aí bem legal. Bom, gente. Aí, finalizando aí, eu vou fazer esse trabalho aí de drip com ganache. Qual a medida que eu utilizei? Eu utilizei cinco por um, né? No caso aí, eu utilizei, como eu ia utilizar a ganache em outro bolo, eu fiz, eu derreti 500 gramas de chocolate, né? No caso aí, foi cobertura fracionada, com 100 gramas de creme de leite, tá? Coloquei os dois numa tigelinha, coloquei lá no micro-ondas, né? E aí, eu fui derretendo de 30 em 30 segundos em potência mínima, tá bom? Porque chocolate, a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí, gente, a ganache, ela tá em temperatura ambiente, tá? Eu esperei esfriar. O bolo tava gelado, então ele endureceu rapidinho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se colocar a ganache quente, pode aí comprometer o seu trabalho que você fez aí com o chantininho. Tá bom? Então, tô aí já fazendo um trabalho aí com a minha espátula. Tô fazendo espiral, né? Eu sempre gosto de fazer. Eu acho que fica bonito, né? Fica aí também um trabalho bonito aí na parte de cima do bolo, tá? E aí, eu vou fazer de novo. Porque eu achei que não ficou legal, então eu ajeitei ali na beiradinha. E agora sim, tá pronto aí o nosso trabalho. Eu coloquei na geladeira de novo, então assim... Endureceu a ganache, ficou o bolo bem geladinho. E agora eu vou aplicando o topper aí no bolo, tá bom? Enquanto eu tô aplicando o topper, gente, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Ativar o sininho pra não perder nada. Tô aí gravando, né? Fazendo alguns vídeos aí, preparando algumas coisinhas pra vocês aí de massa de bolo, de rotina, vlog e tal. Em breve, se não fosse semana, semana que vem vai tá aqui, ó, recheadinho de vlogs também, né? De vídeos extras, tá bom? Então, não esqueçam de ativar o sininho pra não perder nada. E também me seguem lá no Instagram. Eu sempre peço pra vocês também não esquecer de me acompanhar por lá. Vou adorar ver vocês também por lá me acompanhando, comentando, tá bom? Ah, gente, olha aí, ó. Pesei, deu um quilo, quase dois quilos, tá bom? E tá aí prontinho o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, não esqueçam do like, né? Que vocês sabem que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, na divulgação. Então, é isso. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!